Os Seres Humanos A sociedade que existe é tamanho Meu Deus, acompanha o que acontece Enquanto existir vai dar de riqueza A nossa pobreza que tanto padece Aqueles que perdem se brigam em florais Para trabalhar não tem mais condição São esse o fruto que o mundo oferece Para quem enriquece ajuda seu irmão Mas infelizmente ninguém acredita Dizem que é triste porque não conhece Só pensa em fazer o que o pai não permite De tanto que existe de Deus esquece Reúne os curiosos no local festejo Para ver o foguete da terra subir São esse os homens que não temem a Deus O grande mistério eu querei descobrir A minha verdade eu não gosto de segredo Eu falo sem medo com tanta fraqueza Nessa liberdade que hoje permanece Um dia parece uma grande surpresa Não faço grandeza por ser um poeta Meu mundo desperta com minha poesia Os mais poderosos do reino divino Que já vos pertence a uma profecia O Deus poderoso sempre está nas alturas Sei que está ouvindo a minha canção Abençoai nossa humanidade Com Deus de bondade Pai da geração